Alô, tradição! Alô, Vila Albertina! É só alegria! Ô, sou albertinense, levo com orgulho o nosso bração Um colorido de beleza sem igual, nossa família é tradição no carnaval Ô, sou albertinense, levo com orgulho o nosso bração Um colorido de beleza sem igual, nossa família é tradição no carnaval Vovó, vovó, já me contava, toda família tem a sua tradição No álbum me mostrava, as velhas fotos que me encheram de emoção Papai brincando ainda era um bebê, mamãe sorrindo dava gosto de se ver Romances vivos na memória, amores que vêm na pré-história Ó, mãe África! O tempo passou com as riquezas sem igual Desembarcou a família real e nesse balanço pra lá e pra cá Com o bom amigo a Kombi seguia, no quadro meu pai, meu grande herói E os amigos na folia com a titia E nesse balanço pra lá e pra cá Com o bom amigo a Kombi seguia, no quadro meu pai, meu grande herói E os amigos na folia com a titia Irreverente e diferente, o quê? Todas têm um jeito especial Animado no desenho Oi, oi, na festa do quintal Domingo, domingo é dia Sagrado Juntos à mesa pra comer aquele assado Recordações Natal, aniversário e feliz dia das mães É tão gostoso recordar Acalentar os corações Herança pra todos os gostos Lembranças Do sorriso no rosto De tantos carnavais De tanta emoção Chegou a hora de cantar com a tradição Oh, sou albertinense Levo com orgulho O nosso brasão Um colorido de beleza sem igual Nossa família é tradição no carnaval Oh, sou albertinense Levo com orgulho O nosso brasão Um colorido de beleza sem igual Nossa família é tradição no carnaval Tchau 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 Tchau